A área atingida já é de 23 mil hectares, pouco mais de 18 mil fora do Parque Nacional e 5 mil dentro. É como se fossem uns 23 mil campos de futebol consumidos pelas chamas. É uma grande operação, uma operação que reúne mais de 200 pessoas trabalhando incansavelmente no campo. O trabalho tem sido exaustivo, tem sido difícil, mas todos estão aqui com a missão de depelar o incêndio e a gente só vai sair daqui quando isso acontecer. Quatro militares do Corpo de Bombeiros precisaram ser afastados da operação. Três foram baixados por covid, três testaram positivos por covid, já estão em Goiânia, inclusive, se recuperando já em suas casas com sintomas leves. Dois deles sintomas muito leves e o terceiro assintomático. E a outra baixa foi um acidente durante o combate, onde o militar abaixava, passava por uma cerca de arame parpado, ele acabou tendo contato com um graveto ali na região dos olhos e isso feriu o globo ocular, ele transfixou e foi preciso fazer uma pequena cirurgia. Ele também já está em casa com a notícia de que não teve a visão prejudicada. Além do Corpo de Bombeiros, voluntários e brigadistas se revezam e ajudam nos trabalhos de combate ao fogo. Vários focos ainda continuam acesos na Chapada, ali na região do Pouso Alto, no outro na Serra do Segredo, na Serra de Santana. E um novo incêndio que surgiu ontem na região ali de São João da Aliança. Então as equipes estão se desdobrando para tentar dar conta de tantos focos ao mesmo tempo. O incêndio teve início no dia 12 de setembro. No momento do fogo, cerca de 100 turistas estavam no Vale da Lua, região turística da Chapada dos Veadeiros. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. A área é de mata com pedras e córregos, difícil acesso e muita vegetação seca, o que ajuda na propagação das chamas. O fogo acompanha a massa combustível, na verdade a quantidade de combustível. Onde eu tenho uma massa vegetal maior, ele se propaga com maior facilidade. E aqui, além disso, tem regiões que não queimam bastante tempo, então tem uma cobertura vegetal seca considerável. Além disso, a gente tem os ventos, que em determinados momentos do dia ele ultrapassa facilmente os 45 km por hora. Quem vive na região e trabalha com turismo, sofre com os efeitos do incêndio, que ainda não teve a causa identificada. Bastante animais morrem por causa desse fogo, tentando fugir do fogo. Tem também toda a nossa vegetação nativa, né? E sem contar que atrapalha bastante o turismo, né? Bastante turista e visitante deixam de estar visitando a Chapada por causa dos incêndios. Tchau. Tchau.